A Paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 29 de junho, recordamos hoje São Pedro e São Paulo Apóstolo. A liturgia comemora esses dois santos, os grandes apóstolos da primeira comunidade cristã, como mestres e confessores da fé. Esta solenidade é uma das mais antigas da Igreja, sendo anterior até mesmo à comemoração do Natal. Vamos conhecer um pouco dessa história. Já no século IV, havia a tradição de neste dia celebrar três missas. A primeira na Basílica de São Pedro, no Vaticano. A segunda na Basílica de São Paulo, fora dos muros. E a terceira nas catacumbas de São Sebastião, onde as relíquias dos apóstolos ficaram escondidas para fugir da profanação nos tempos difíceis. E mais, depois da Virgem Santíssima e de São João Batista, Pedro e Paulo são os santos que têm mais datas comemorativas no ano litúrgico. A lei do tradicional 29 de junho, há também 25 de janeiro, quando celebramos a conversão de São Paulo. 22 de fevereiro, quando temos a festa da Cátedra de São Pedro. E 18 de novembro, reservado à dedicação das Basílicas de São Pedro e São Paulo. O Papa Emérito Bento XVI apresenta Pedro e Paulo como fundamentos da Igreja. Os dois santos padroeiros de Roma, mesmo tendo recebido de Deus carismas e missões diferentes, são ambos fundamentos da Igreja, una, santa, católica e apostólica. Permanentemente, aperta a dinâmica missionária e ecumênica. Antigamente, julgava-se que o martírio dos dois apóstolos tinha ocorrido no mesmo dia e ano e que seria a data que hoje comemoramos. Porém, o martírio de ambos deve ter ocorrido em ocasiões diferentes, com São Pedro crucificado de cabeça para baixo na Colina Vaticana e São Paulo decapitado nas chamadas Três Fontes. Mas não há certeza quanto ao dia nem quanto ao ano desses martírios. A morte de Pedro poderia ter ocorrido no ano de 64, ano em que milhares de cristãos foram sacrificados após o incêndio de Roma, em conta de Paulo no ano de 67. Mas com certeza o martírio deles aconteceu em Roma, durante a perseguição de Nero. Há outras raízes ainda envolvendo a data. A festa seria a cristianização de um culto pagão a Remo e Romo, os mitológicos fundadores pagãos de Roma. São Pedro e São Paulo não fundaram a cidade, mas são considerados pais de Roma. Embora não tenham sido os primeiros a pregar na capital do império com seu sangue, fundaram a Roma cristã. Os dois são considerados os pilares que sustentam a igreja, tanto por sua fé e pregação, como pelo ardor e zelo missionário, sendo glorificados com a coroa do martírio, no final como testemunhas do mestre. São Pedro é o apóstolo de Jesus Cristo, escolheu e investiu na dignidade de ser o primeiro papa da igreja. A ele Jesus disse, Tu és Pedro, e sobre esta pedra fundarei a minha igreja. São Pedro é o pastor do rebanho santo. É na sua pessoa e nos seus sucessores que temos o sinal visível da unidade e da comunhão na fé e na caridade. São Paulo, que foi arrebatado para o Colégio Apostólico de Jesus Cristo, na estrada de Damasco, como instrumento eleito para levar o seu nome diante dos povos, é o maior missionário de todos os tempos, o advogado dos pagãos, o apóstolo dos gentios. São Pedro e São Paulo, juntos, fizeram ressoar a mensagem do Evangelho no mundo inteiro e o farão para todo o sempre, porque assim quero o Mestre. Que possamos pedir a intercessão desses dois santos. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração a São Pedro Oremos Ó São Pedro, pedra viva da igreja, fundada por Jesus Cristo, vós que foste chamado pelo Senhor para ser pescador de homens, vós que disseste, Senhor, a quem iremos? Pois só tu tens palavras de vida eterna. Vinde-me auxílio com vossa intercessão junto a Deus, dando-me coragem para seguir o vosso exemplo de amor fiel a Cristo e anunciar a verdade a todos. Ó São Pedro, vós que fizestes a mais bela declaração de amor, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ensina-me hoje o caminho da justiça para que eu tenha saúde e paz e alcance a graça que vos peço. Amém. São Pedro, rogai por nós. Façamos também a oração a São Paulo. Oremos Ó glorioso e grande apóstolo São Paulo, Mestre dos gentios, corajoso seguidor de Cristo, destemido evangelizador, fundador de comunidades. Dá-nos esse espírito de apóstolo de vosso Mestre Jesus, a fim de que possamos dizer a todos, já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Iluminai a todos os povos com a luz do Evangelho, que com tanto amor testemunhaste, procurando estabelecer no mundo o reino da justiça e de amor do vosso Mestre. suscitai muitas vocações missionárias, que a vosso exemplo leve Cristo a todos os povos. Amém. São Paulo, apóstolo, rogai por nós. Mestre de Mestre, 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 Tchau, tchau.